Ainda falando em trânsito, motoristas e moradores que passam pela Avenida Campos Novos, no bairro São Vicente, aqui em Itajaí, reclamam de um problema antigo, né? Os semáforos no cruzamento com a rua Nilson Edson dos Santos. A nossa equipe foi até lá e será que a situação ainda é a mesma? Vamos ver na reportagem. 15 segundos, esse é o momento que o pedestre tem que aproveitar para atravessar a rua correndo aqui na Avenida Campos Novos, no bairro São Vicente, em Itajaí. E olha só, essa é a rotina da dona Rosilene que mora por aqui, né dona Rosilene? Quando passamos aqui, além do tempo ser muito rápido, as pessoas não nos respeitam, os carros não respeitam. Inclusive, o ano passado, a minha vizinha morreu aqui. Tá ruim, demora muito. Pra abrir? Pra abrir, claro. E quando abre? E quando abre, aí fica naquela confusão, vamos pra lá, outro pra cá, né? E agora há pouco, aqui na Avenida Campos Novos, durante a manhã, a gente presenciou como é a confusão no trânsito nesse local. Um carro, por exemplo, estava vindo na contramão. Isso porque uma placa antiga, né, da outra sinalização, ainda está lá, não foi retirada pela Codetran. E nós também presenciamos que os moradores, os motoristas, reclamam bastante desse semáforo aqui, no sentido rua Nilson Edson dos Santos. Olha só, a gente cronometrou até mesmo. São praticamente 21 segundos pra passar o carro. Lembrando que esse trecho é muito movimentado. Aqui tem um grande supermercado, são muitas pessoas, pedestres que passam por aqui, tem uma escola. E essa é uma reclamação, Kaleb, bastante antiga dos moradores. O que será que a Codetran, a coordenadoria de trânsito de Itajaí, falou sobre isso? Vamos deixar com você aí no estúdio. Vem pra mim então, Juliana. Exatamente, nós fomos em busca de informações, né, e conversamos com o Robson Costa, que é o coordenador da Codetran aqui de Itajaí. E ele informou que está sendo feita a nova programação de todos os semáforos do bairro São Vicente. E que a partir disso a Prefeitura vai reestruturar todos os semáforos daquela região. Segundo ele, é uma ação que tem que ser feita de uma vez só. E o Departamento de Engenharia já está estudando essas mudanças, inclusive com o pessoal da empresa que presta serviços de manutenção e semáforos. A dica que a gente dá aqui do Balanço Geral é que agora, durante esse processo, essa análise e a possibilidade de mudanças, tem então mais atuação lá naquela localidade para trazer tranquilidade aos pedestres e também aos motoristas.